Na aula anterior a gente aprendeu um pouquinho, né, como levam de uma maneira bem simples nossos arquivos para o GitHub. Agora a gente vai fazer via GitHub Desktop, né, que é uma ferramenta ali que a gente nem vai precisar de usar código. A gente só basicamente arrastar, a gente vai dar alguns cliques, né, alguns botões aqui, a gente vai subir aqui para o nosso GitHub e vou ensinar vocês também a recuperar os dados, né. Vamos supor que eu edite aqui online e eu preciso extrair esses dados e trazer para a minha máquina. Esse programa, né, do GitHub Desktop vai deixar a gente fazer essa interface aí de uma maneira muito fácil, né. Vamos utilizar também o VS Code para a gente já ir adaptando, já ir fazendo ali, né, algumas familiarizações com os nossos códigos ali para quando a gente for fazer na prática, né, quando você for treinar com um projeto prático, você já vai saber mais ou menos aí como encaminhar, beleza? Lá no nosso GitHub, né, aqui ainda não está personalizado, depois eu vou mostrar, né, talvez no finalzinho do módulo eu vou mostrar como que a gente cria alguns visuais personalizados, você vai colocar sua fotinha ali, vai ter coisas muito legais ainda para a gente ir mais para frente. Então, bora treinar no nosso Desktop, né, você vai no seu menu pesquisar e vai digitar aí, ó, GitHub, vai aparecer o GitHub Desktop, você pode abrir ele aí que vai aparecer essa interface para você. E aí abriu certinho, você vai criar um new repositório, né, lembre-se, se você não tiver logado, você tem que logar, né, vai pedir aqui, aqui se eu sair, vai pedir para eu entrar com o meu repositório online, eu já mostrei para vocês na aula anterior como que faz. Se mata a aula, volta aí um pouquinho que eu vou mostrar. Então, você tem que estar logado, né, então nessa conta que eu estou, eu vou validar ela aqui no meu programa desse Top também, beleza? Não esquece disso. E aí você aceitou, tudo lá, tudo bonitinho, você vai criar, né, clicar nessa pasta aqui para criar um repositório para a gente. Aqui vai criar no nosso Drive, né, quer dizer, na minha máquina física aqui no computador que eu estou mexendo. Aqui o foco é o quê? A gente fazer ali nossas tratativas, salvar na pasta e depois eu faço o upload, né, eu faço o commit e faço o push, quer dizer, eu vou empurrar isso, né, vou mandar isso lá para o meu GitHub, para o meu Drive, como se fosse o Drive ali, beleza? Então, eu vou clicar nessa parte, ele vai pedir o nome para o repositório. Eu vou criar nessa pasta aqui, eu mudei a tela aqui, vou criar, né, eu criei aqui, né, nosso curso tem o módulo bônus, eu criei aqui GitHub e eu tenho uma pastinha chamada projetos. Na aula anterior eu criei algumas pastas aqui, teste 1, teste 2, eu vou criar uma nova aqui, ó, vou criar uma nova no nosso novo projeto, eu posso dar um nome, ele já vai criar, vou colocar aqui aula 2, ele coloca aqui, ó, aula 2. Então, esse vai ser o novo repositório, né, e eu vou escolher para ele ficar nessa pastinha aqui, beleza? Não vou criar físico, não, vou criar pelo auxiliar aqui do GitHub desktop. Aqui eu posso colocar uma descrição, né, ah, isso aqui é projeto de não sei o quê, não sei o quê, aí você deixa uma descrição aqui, ó, descrição, ok, e por aí vai, né, eu gosto do blá, 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 e aí você digita o que você quiser aí. Lembrando, né, se o seu projeto for para você deixar no LinkedIn, né, para compartilhar com o recrutador, deixa uma descrição bonitinha, tudo bem profissional, né, aqui eu estou fazendo a método de exemplificação só para a gente treinar mesmo, só para você pegar ali a maldade e depois você faz caprichadinho, né, eu estou fazendo aqui só para a gente ganhar tempo, tá bom? E aqui qual vai ser o local path? Quer dizer, o local da pasta onde vai ficar armazenado os nossos arquivos. Eu vou procurar aqui, ó, em cross, é, que você chose, né, sei lá como pronuncia isso, mas aí vamos navegar até na nossa pastinha. No caso aqui está certo, é essa pastinha que eu quero mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, selecionar a pasta, ele vai criar os arquivos necessários para mim aqui, tá bom? E aqui nessa parte, né, iniciar com o readme, quer dizer, aquela parte que a gente pode deixar um título, né, e uma descrição ali, ou como se fosse ali o seu projeto, uma descrição bem detalhada ali do seu projeto. Beleza? Só selecionei isso, eu vou clicar aqui, ó, no create repository. Ele já vai vir aqui, né, vai criar uma pasta para mim na onde que eu escolhi, né, ele está fazendo aqui, beleza? E aqui se eu der um F5, né, na minha pasta aqui, ó, vou dar um F5, ele criou para mim, é, o repositório, né, aula 2. Então, aqui, ó, repositório, aula 2, ele criou para mim a pastinha. Dentro dessa pastinha aqui, eu vou ter os arquivos, né, vai ser o attributes, né, git attributes, o readme, que é aquele lá que você pode editar, né, a gente já viu como que faz também na aula anterior. E aí tem mais um oculto aqui, ó, se eu vir aqui no Windows 11, aqui no visualizar, deixa eu ver aqui se é mostrar, isso, mostrar itens ocultos, né. Provavelmente no seu também vai ter alguma coisa no menu aqui em cima para mostrar itens ocultos, né, os custos ocultos. E aí você vai ver essa pastinha aqui, ó, .git. Isso lá no VS Code também vai ajudar muito, né. Então, esses arquivos são importantes. É ele que vão fazer todo o gerenciamento, né, são arquivos que fazem o gerenciamento com o nosso desktop aqui, não apaga ele de jeito nenhum, tá bom? Deixa esses arquivos aqui e não mexa neles, deixa eles bonitinhos aqui para a gente conseguir fazer tudo certinho, tá bom? Então, aqui, ó, esse repositório, deixa eu ir lá no nosso GitHub novamente, ó, se eu dar um atualizar aqui, eu criei na minha máquina física, mas eu não publiquei ele ainda. Olha, o nosso GitHub desktop, ele já falou, ó, aí você já criou a pastinha e tal, mas é agora, você quer publicar? Aqui, ó, aparece, ó, Publish Repository, né, então eu vou publicar ele lá no nosso online. Então, essa telinha do online, né, estou no meu navegador, e esse aqui é o desktop quando eu estou trabalhando na minha pasta física ali, né. Então, eu posso assim, né, eu vou editar aqui, ó, vou colocar aí, ó, Publish Repository. O que ele vai fazer? Ele vai lá, né, vai criar um repositório no meu online, né, eu posso deixar aqui o mesmo nome e a mesma descrição, né, foi como eu criei na minha máquina física. Então, eu tenho a minha máquina física, aula 2, e eu quero a mesma coisa lá no online, onde eu vou fazer o vínculo, né, eu posso mexer tanto em um ou no outro, que ele vai fazer essas alterações para mim. Então, eu vou clicar aqui, ó, é Publish Repository, né, ele vai carregar, vai demorar um pouquinho, né, depende da velocidade da sua internet aí, dependendo do tanto de coisa que você estiver aberto, e aí ele vai carregar para mim. Beleza, já validou, né, sumiu uma mensagenzinha para mim, se eu atualizar essa página, vai aparecer o repositório para mim aqui. Vamos ver se vai aparecer, ó, já apareceu, então eu cliquei aqui e já apareceu para mim aqui, ó, aula 2, tá bom? Se eu abrir aqui, não vai ter nada lá dentro, né, só aquelas pastinhas, né, que vem padrão, o readme e o git attributes. Beleza, e o nosso readme que também está bonitinho aqui, conforme as nossas orientações. Lembrando, né, você vai editar isso aqui bonitinho, se for para recrutador, não deixa tudo abacalhado aqui não. Aqui é só para a gente ganhar tempo também. Tá, beleza, mas agora eu quero inserir arquivos nessa pasta e quero subir para o meu GitHub de forma profissional, né, não ficar lá selecionando toda hora, eu quero ter versionamentos disso. Como que eu vou fazer? Lá no meu VS Code, né, eu abri o VS Code, eu vou abrir aquela pasta que eu salvei o meu nosso projeto, né. Então, o nosso projeto está aqui, ó, projetos, né, GitHub, projetos, eu tenho essa pastinha de aula 2. Eu vou abrir essa pasta no VS Code, e aí dá para a gente criar arquivos e os nossos programas por lá, né. Então, no VS Code, eu vou clicar aqui em arquivo, né, cadê arquivo, abrir pasta, e vou navegar até aquela pasta que a gente viu, né, é que eu criei, né. Então, GitHub, projetos, eu tenho aqui a pastinha aula 2. Vou dar um Ctrl V aqui no caminho, ó, já copiei e colei aqui, e vou dar um Enter para a gente achar a pasta. Vou dar um Enter aqui. Então, tá certinho, ó, já localizei o meu arquivo, né, que eu criei ali no meu repositório do GitHub, que é aula 2. Beleza, é essa pasta que eu quero abrir lá no meu VS Code. Então, eu vou selecionar arquivo, ele vai carregar para mim, né, talvez na primeira vez eu perguntar se eu confio no arquivo, eu confio, beleza, e tudo certinho. E aqui, assim, ó, como o VS Code é uma, o GitHub também é uma ferramenta da Microsoft, né, o VS Code vai entender bonitinho ali os nossos arquivos, e aí vai ter algumas interações que eu vou mostrar para vocês ao decorrer aqui. Então, tá, esse é o nosso projeto, né, que eu posso criar mais pastas aqui dentro, eu posso criar mais arquivos, né, então eu vou criar um arquivozinho aqui só para a gente testar. Vou clicar aqui, ó, novo arquivo, vou colocar aqui, ó, teste, escrita, escrita, beleza? E não vou colocar formato nenhum, só vai ser como se fosse ali, né, um bloco de notas, só para eu escrever alguma coisa aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro teste de arquivo. Então, agora eu editei meu arquivo, vou salvar ele, né, o VS Code salva automaticamente, mas eu vou salvar aqui para garantir, ó, meu primeiro teste de arquivo. Se eu botar lá na pasta, já vai aparecer aqui para mim aqui, ó, teste, escrita, foi o que eu inseri no VS Code, né, e esses dois aqui já são padrões lá, que o GitHub Desktop criou para a gente, tá bom? Então, teste e escrita. E notem para vocês verem, ele ficou com a corzinha verde, né, então quer dizer o quê, ó, eu editei, mas tem alguma coisinha ali que dá para eu fazer ainda, né, a gente vai ver isso mais para frente. Eu vou criar mais um arquivo de outro formato aqui, ó, vou criar aqui um novo arquivo, vou colocar aqui, sei lá, teste Python, Python, Python. Então, deu o nome aqui, ó, teste Python, agora eu vou colocar no outro formato, é .epy, né, que vai ser no formato Python ali. E aqui eu vou deixar algumas observações, né, vou colocar aqui, ó, sei lá, primeiro teste Python. Eu deixei no comentário, né, mas lembrando que aqui pode ser todos os seus códigos, depois a gente vai colocar alguns códigos aqui também, você vai ver que vai funcionar, beleza. Então, salvei no meu arquivo novamente, ó, salvei outro aqui. Lá na nossa pasta, provavelmente ele já vai aparecer aqui para a gente também. Deixa eu salvar aqui, é porque aqui não está salvando automaticamente, né, deixa eu salvar aqui. Se eu voltar lá agora, vamos voltar lá, ele já apareceu para mim, ó, escrevi até errado aqui, né, teste Python, vou alterar o nome aqui, ó, F2, cadê, F2, e vou alterar aqui, ó, colocar teste Python, bonitinho, beleza, se ele salvar aqui automático para mim, né, depois eu vou salvar lá no Ctrl S. Então, deu certinho, já tem meus dois arquivos aqui na pasta do GitHub. Se eu for no GitHub Desktop, ele já vai ver para mim aqui também, ó, é para vocês verem. Eu coloquei, ó, teste escrita, então quer dizer, que no meu repositório aqui, né, aula 2, eu tive alteração nesse teste escrita, ele já mostrou para mim, ó, primeiro teste de arquivo, foi o que eu criei no VS Code primeiro, né, aqui, ó, primeiro teste de arquivo. E eu tenho também uma edição aqui no Python, né, é o arquivo .py. Se eu abrir aqui, ele já vai aparecer para mim o que eu escrevi aqui, né, então tem aqui o hashtag, primeiro teste Python, bonitinho. Vamos criar mais um aqui no VS Code, vou criar aqui, ó, o teste agora, né, teste Jupyter Notebook. Vou colocar aqui Jupyter. Jupyter, aí o formato agora é outro, né, é o IPyNB. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. É E-P-Y-N-B. Vamos ver se é esse formato. Certinho, ó, acertei aqui. Formato I-P-Y-N-B é o formato Jupyter Notebook, né. Então aqui a gente já treinou, já fez vários códigos aí também, eu posso deixar aqui MacDow, né, eu posso deixar os códigos também. Aqui eu vou escrever um código aqui, ó, vou colocar aqui, ó, nome é igual a Edmilson. Vou colocar aqui, ó, Edmilson, e vou dar lá embaixo um print do meu nome. Print, e vou colocar aqui a variável nome. Só pra, é, aparecer algum resultado aqui, né. Vou rodar aqui, bem de Python, vou escolher o kernel aqui certinho, só pra funcionar o nosso código aqui, ele vai trazer o resultado aqui embaixo. Então aqui ele já salvou, né, ele já tá pra salvar de 1 em 1 segundo, então provavelmente a nossa pasta também já deve ter isso. Então tá aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó, teste Jupyter IPyNB. Beleza? Certinho. Se eu for lá, novamente, né, aqui no nosso GitHub desktop, ele já vai aparecer pra gente aqui também, ó. Então tem aqui, ó, teste Jupyter, e mostrou pra mim todo o nosso código, né. Aqui vai ver alguns inputs que já são originais, e aqui vai ver, ó, o search vai ter nome é igual a Edmilson, e print é Edmilson, que foi o que eu escrevi aqui no nosso código aqui, no VS Code. Beleza? Então quer dizer, eu criei esses três arquivos, né, e olha pra vocês verem, ele ficou verdinho, por quê? A gente tá preparado já pra, como eu tô na pasta do Git, né, então quer dizer que ele tá entendendo que os arquivos estão preparados pra subir, pra mim publicar eles, né, só que eles não estão publicados ainda. Como que eu vou fazer isso? Depois a gente vai fazer isso via código, né? Como que eu vou fazer isso aqui, aqui no nosso desktop, né, o GitHub desktop. Então no Git desktop já mostrou as edições, então eu posso fazer o quê? Um commit. Um commit quer dizer o quê? Eu vou preparar os meus arquivos pra subir ele lá pro nosso online, né, pro nosso GitHub online. Então pra isso, né, pra dar o nosso commit aqui, ele vai preparar, eu vou dar o nome pra ele aqui, ó, vou dar aqui, ó, primeiro teste, ó, o SAPK teste de tudo aqui. E aqui você pode colocar uma descrição qualquer também. Vou colocar aqui, ó, é commit to main, né, ele vai comitar isso, quer dizer, ele preparou o nosso arquivo para subir pro online, só que ele não tá aqui ainda, se eu atualizar, ó, ele não subiu ainda, tá vendo, ó? Então tem, falta três arquivos pendentes. E ele mostrou aqui pra mim, ó, eu não publiquei, mas eu posso publicar ele por esse botãozinho ou então por essa parte aqui, quer dizer, eu vou push, né, quer dizer, empurrar lá pro nosso, pra, pro nosso online, né, vou empurrar ele aqui pra cá. Então eu vou clicar aqui, ó, no push origin, né, ele tá carregando, já deu um refresh aqui e já sumiu daqui, então quer dizer que já foi com sucesso, né, se eu atualizar a página, provavelmente vai aparecer os nossos três arquivos aqui. E aí certinho, ó, primeiro teste, né, que é a descrição que a gente deu lá, a descrição não, quer dizer, o título do commit, né, e aqui é a hora que ele foi comitado, quer dizer que ele foi importado lá pro online. E aí eu posso ver o histórico, né, que eu tenho dois commits. Se eu apertar nessa parte aqui, vai aparecer o meu commit inicial e tem o meu primeiro teste, né, que foi o que eu fiz agora. Vamos voltar aqui mais uma vez, ó. Então quer dizer que foi sucesso o nosso envio. Agora vamos no VS Code, que eu vou fazer algumas alterações, né. Vou pegar aqui, ó, e nota é pra vocês verem que ele já saiu, né, daquele status verdinho que seria ali que não é controlado, né, depois a gente vai aprender esses termos também. Se eu criar um novo arquivo aqui, ó, vou criar um novo arquivo, vou colocar aqui, ó, não controlado, não control, teste, beleza. Se eu der um enter aqui, ele vai ficar verdinho, né, aqui não fica verdinho porque às vezes você tem que salvar aqui, mas ele já ficou. Se eu apertar em cima do U aqui, ó, o status dele lá na frente é não controlado. Olha pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. É, não dá não, mas lá no finalzinho tem escrito não controlado. Esse Uzinho aqui. se eu comitar ele aqui, né, eu vou dar o commit aqui, vou colocar aqui, ó, controlado, vou dar o commit e aí eu vou publicar ele aqui novamente, né, eu vou publicar, ele já vai lá pro online, esses status aqui já vai sumir também. Ele vai ficar aqui certinho, né, deixa eu voltar aqui, ó, se eu salvar o arquivo, nem precisou de salvar. Ele já identificou e ele já tá lá no meu online também, né, só pra você identificar essas corzinhas aí diferentes. E se eu for lá, ele já apareceu aqui também, ó, teste, não controlado, teste. Lá no meu VS Code agora, eu vou editar algo que eu já fiz, né, vou pegar esse teste escrito aqui, ó, esse teste escrito e coloquei, ó, primeiro teste de arquivo, né, agora eu vou colocar aqui, ó, segundo teste editado, editado, segunda edição do meu arquivo, né, aí ele já vai mudar o status aqui, vai ficar vermelhinho, né, ou amarelo, deixa eu salvar aqui o arquivo, ele vai ficar amarelinho com status de modificado, então já ficou o Mzinho aqui, ó, e lá na frente tem modificado, então quer dizer, eu já tenho esse arquivo no meu GitHub, né, ele já entendeu, mas aqui ele está modificado. Agora ele, novamente, ele vai mostrar aqui pra mim, ó, ele vai estar modificado, tá vendo, ó, modificado, modifiquei o meu arquivo, e eu posso comitar ele novamente, mas não é a cada linha, a cada edição que você ficar comitando, ele enviando pro GitHub e montando aquele monte de histórico, não, você vai criar todo o seu material, né, vai deixar tudo estruturado, bonitinho, e aí se tiver alguma edição depois, aí sim, você vai e pode fazer essa inserção, né, porque senão você vai ficar com um histórico gigante aqui, sem necessidade nenhuma, né, eu estou fazendo aqui só pra gente exemplificar e testar tudo na prática mesmo. E aqui é a mesma coisa, né, ele vai editar aqui na minha pasta, na minha máquina, e no desktop aqui ele já vai entender que eu fiz uma edição. E aí eu posso fazer a mesma coisa, né, eu vou colocar aqui, ó, commit, edição, edição, teste, beleza? E posso colocar uma descrição aqui, e aí eu posso fazer o commit, né, quer dizer, preparou todo o meu arquivo, ó, esse arquivo já está preparado, eu já posso enviar ele lá pro GitHub, que é o nosso drive online, né, então aqui eu posso publish novamente, né, agora vamos levar lá pro online, vou pegar ele aqui e vou atualizar a nossa pasta, né, isso pra ele carregar, carregou aqui e vou dar uma verificada aqui, ó. Agora ele já vê, ó, teste, escrita, né, e tem aqui o commit, né, que é o nosso commit aqui, é o título do nosso commit, edição, teste. Se eu abrir ele aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui, então eu abri, eu consigo ver as versões desse código, né, aqui simulando que seria o nosso código, aqui tem duas linhas, mas vai ser seu código de 300, 500, 1000 linhas, e por aí vai. Aqui, ó, na lateral direita, lá, eu posso ver o histórico dele, né, então eu vim aqui, histórico, então eu vou ter aqui se eu apertar o segundo, edição, teste, vou apertar ele aqui, beleza, ele já mostrou, segundo teste editado, então eu consigo ver quais versões ali eu queira, né, vamos voltar no nosso original aqui, beleza, certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer pra finalizar essa aula, né, esse aqui tá segundo teste editado, né, o que eu vou fazer? Vou fazer uma edição no online e trazer pra nossa máquina física, pra ele fazer o nosso versionamento aqui, na nossa pasta no físico, né, vamos fazer isso, vou voltar lá, então eu botei no GitHub, vou editar ele aqui no online, né, não é por boa prática, né, de ficar editando aqui no online, mas, vamos supor que eu saí aí, não tiver esse computador, eu precisei de editar, vou clicar na aula 2, vou identificar esse script aqui, ó, cadê ele? É o nosso teste escrita, né, vou colocar aqui, ó, teste escrita, beleza, abri ele aqui, e eu posso vir aqui e editar ele, nesse lapizinho aqui na sua lateral direita também, então eu posso vir aqui, cadê, edit, vou clicar no lapizinho aqui, ó, edit file, né, e aqui embaixo eu vou escrever aqui, ó, segundo, é, primeiro teste, né, foi o que a gente escreveu no VS Code, segundo teste, agora eu vou escrever aqui, ó, então agora eu vou digitar aqui, ó, eu escrevi isso no online, bom? Então certinho, ó, então eu modifiquei, né, agora eu tô modificando no online, né, tô aqui no nosso web aqui, e falei, ó, eu escrevi isso no online, vou clicar nesse aqui, ó, commit change, quer dizer, eu vou comitar o que eu fiz aqui, né, eu vou validar, então eu tô preparando um arquivo, beleza, tá preparado pra mim fazer alguma coisa com ele, né, só que nesse caso eu vou preparar ele pra quê? Pra trazer ele pro meu computador, se eu tô editando no online, eu quero refletir isso no meu computador, e aqui já mostra a mensagem, né, do commit, eu coloquei aqui, ó, update teste escrita, update significa atualização, né, eu poderia vir aqui, digitar atualização, e pôr uma descrição aqui também, eu vou deixar o original, né, só pra gente verificar isso na prática, então eu vim aqui, ó, commit change, ele vai salvar isso pra mim, se eu vir aqui no históricos também, né, eu vou ver os três históricos dele, então tem o primeiro, o edição teste foi o que eu editei, e ainda tem esse ainda por último, que é que eu tô editando no online aqui, beleza? Se eu voltar aqui, ó, vamos voltar lá novamente, e aqui vem todos os nossos arquivos, né, vou voltar aqui lá no nosso, então eu vou ter aqui no nosso repositório, né, bonitinho, igual o que a gente tá vendo, todos os nossos arquivos aqui certinho, ó, e agora eu tenho o update, né, botei ali um pouquinho, update teste escrita, esse é o último que a gente fez, só que no online, né, só que aqui, ó, no VS Code ele ainda continua padrão, se eu vir aqui salvar, ó, ele continua a mesma coisa, por quê? Eu ainda não trouxe ele para o nosso, nossa máquina física, né, então a nossa pasta aqui ainda não tá atualizada, como que eu posso fazer isso? Se eu for lá no meu desktop, né, ele, eu posso fazer o contrário agora, em vez de eu levar pro online, eu posso trazer do online, eu posso vir aqui, ó, e atualizar, é, o, o meu, a minha origem aqui, né, a origem que significa o online lá, então eu vou clicar nele, ele vai identificar, né, as alterações que eu fiz lá, e vai trazer pra mim, ó, então mostra aqui, ó, eu tive um commit lá na minha origem, que é no meu online, eu quero trazer isso pra minha máquina? Sim, eu quero trazer, então eu posso ou clicar nesse botão novamente, né, que agora tá escrito pô, quer dizer, eu puxar, né, ele vai trazer pra mim, aqui em cima também tem, é, o povo da origem, né, eu vou clicar aqui, beleza? Se eu falar no nosso Vescojo, provavelmente ele já vai atualizar, ó, não deu tempo, né, ele já atualizou, então ele já foi lá, e meio que como se baixasse o nosso arquivo, né, pegou aquela versão, que eu alterei por último, e salvou na minha máquina, ele já apareceu no Vescojo pra mim, ó, eu escrevi isso no online, notem que eu nem fiz alteração nenhuma, né, não editei vídeo nem nada, e eu posso fazer a mesma coisa, vamos fazer mais um teste aqui, pra gente finalizar essa parte, né, teste escrita, então nesse aqui vamos testar, né, vou dar mais um Enter, vou colocar aqui, ó, escrevi de novo, ok, foi editado, foi editado, ah, se eu escrever errado aqui não tem problema, mas tá tudo junto, mas eu vou deixar assim mesmo, vou clicar aqui onde commit, mais um update, né, vou colocar aqui update 2, update agora vai, update o cliente aceitou, e por aí vai, né, então, eu fiz as edições aqui, meu arquivo tá bonitinho, posso ir no meu desktop e fazer a mesma coisa, vou buscar, né, a minha origem aqui, se tem alguma edição, no caso tem que eu fiz, vou colocar aqui, ó, no e-poof, origem, e agora eu vou no VS Code, ele já vai trazer pra mim, nosso arquivo aqui muito rápido, quer dizer que escrevi de novo, já foi editado, e aí você pode fazer essa interface entre um e outro, né, e lembrando, né, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, você vai levar da sua máquina para o seu online, né, e aí depois a gente vai aprender outros comandos, de você clonar, né, de clonar um projeto, de trazer algumas outras funções ali do GitHub, essas básicas e principais ali, que você vai utilizar no dia a dia, então te aguardo, até a próxima aula.